Aplausos Sexty, sexty, sexty Você é o影io em casa Eu to sem t sources Depois a gente travou Perce a morrea do meu amar Eu não vou ter enrola na distância O Mário o Florente quente vai desboar Vai! Chupando a faca Ce, ce, ce Ce, ce, ce Ce, ce, ce Isso tá perto do meu homem Ce, che, che Xime, 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 vou fazer tudo pra minha gente Oh, filho, por cena, vou te arragar com você, meu bem Com esse recolado, o que eu vou te iugar, pô, pô, vai, vem Não vá, vck pra gente, chega a bateria O meu passado vem com você, meu bem Xime, 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 xime Com você, meu bem, xime, 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 xime Depois sale e sentime donロ Mas a família levanta a boca Era uma alencha com a malha mente E agora resulta os dedos de mentir Se 골�a estou assim para a minha mesma neuve, neuve, neuve sharede, neuve, neuve Towards a nova chama Vou fazer tudo! Vou fazer tudo para a minha mesma Vou fazer tudo pra ganhar um sininho Vai! Vai! Eita, moça! Boa noite, minha gente! Nem cria, né? Não vem da lenda, não vem da lenda. Prazer em ver estar aqui com vocês. Muito bom, porque você sempre é a energia do teu mundo. É o rapaz. Não, você não passa. Vamos lá só. Sim.